A música é minha do Arsimarques E tempo bom Está tudo certo Vai se me disser Que é por querer Não tem mais jeito Está desfeito Tudo acabado Me puse ao seu lado e mergulhei Fechei contigo Fui seu amigo Morrei perigo Não me ocultei Te lembras do pouco que lhe dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo E agora ao chegar a sua vez De pôr um outro Fazer o mesmo De agachar mesmo Porque apreciei É mais se for me dizer que é sem querer Errou mas não teve a intenção É mais se for me dizer que é por querer Não tem mais jeito Estar desfeito Estar desfeito Tudo acabado Eu me puse ao seu lado Eu me puse ao seu lado e mergulhei E agora ao chegar a sua vez E agora ao chegar a sua vez E que é por um outro Fazer o mesmo Fazer o mesmo Do agachar mesmo Porque apreciei É mais se for me dizer que é sem querer Errou mas não teve a intenção Errou mas não teve a intenção Negão Que foi tudo culpa Ter emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo Conte comigo Então Continua o batuque E só batuque Só batuque Só o maior Só o maior Só o maior Ata música que eu fiz Pro Arlindo Cruz E pro Sobrinha cantarem Gravar no sexto CD que ambos fizeram juntos A música A música Que bom termos nos encontrado A vida não podia Por muito mais tempo Nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim Cadê? Se tem tudo aqui Deixemos assim O nosso caso é exceção Essa música No gogão Que bom termos nos encontrado A vida não podia Por muito mais tempo Nos ter separado Eu falei Que foi bom pra você Melhor para mim A nossa parceria A nossa parceria Para dizer Não vai ser Se tem tudo aqui Deixemos assim O nosso caso é exceção O nosso caso é exceção É um peixe Tá até roxo Ver como naturalmente A gente se combina Não tem demora a dizer Você parece lindo Mas olho pra cima Você fica à vontade Me entende A vontade A vontade da gente É que o tempo pare Que nós nos separe E sigamos em frente Da música Da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia Por muito mais tempo Nos ter separado Eu falei Que foi bom Foi bom pra você Melhor para mim A nossa parceria Para dizer Não vai ser Se tem tudo aqui Deixemos assim O nosso caso é exceção É um peixe Somos o que se encaixa Caçamba E corda Cacique E coca Cacique de raio Inocência Criança Batuque E dança Cerveja E baixa Engrenagem E craxa Cadência E marcha Na ordem unida Poesia E poeta Atingindo A meta De cantar A vida Da música Que bom termos Nos encontrado A vida não podia Por muito mais tempo Nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim A nossa parceria Para dizer Não vai ser Se tem tudo aqui Deixemos assim O nosso caso é exceção É sim O nosso caso O nosso caso é exceção É sim O nosso caso O nosso caso é exceção É sim Disse um querubim Disse um querubim Que olhou pra mim E ao me ver assim Desejando o próprio fim Amigo Amigo O teu mal foi querer Tratamento de anjo A quem não tem vocação Pra ser arcanjo Como pode ser santa Sem jamães Ter pisado no céu O bom companheiro O bom companheiro Que é jardinheiro Ao me ver cabreiro Prestes a rasgar dinheiro Me disse Que essa santa Que eu julgava ser a rosa Dentre as flores É a mais maliciosa É a santa A flor mulher Lá, 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 oê De onde passei Eu tive outros exemplos Dos castelos dos reis Ao mais humilde templo Ninguém pôde definir exatamente Ou sequer passou rente Quem falou Que ela é serpente E não passou de pretendente Quem tentou sintetizar a flor mulher Quem tentou se apropriar Da flor mulher Quem sonhou em um dia Que ainda quer Esse eu quero ouvir Que riu pra mim E ao viver assim Desejando o próprio fim Amigo O teu mal foi querer dar Tratamento de anjo A quem não tem vocação Pra ser arcanjo Como pode ser santa Sem jamais Ter pisado no céu O bom companheiro Que é jardineiro Ao viver cabreiro Prestes a rádio Dinheiro E diz Que essa santa Que eu julgava ser a rosa Entre as flores É mais maliciosa É a santa flor mulher A santa É a santa flor mulher É a santa É a santa flor mulher Só batuque Só batuque Só batuque Lá maior Lá maior Lá maior A minha guarde Que eu vou Lá na venda Que eu marro Minha guarda Sabe se encomenda A gente pintou Pois é bem da verdade A nossa dispensa Tá quase vazia Eu encomentei Mas já faz alguns dias Que o bom mercador Não visita a cidade O marinho A minha guarda Que eu vou Lá na venda O marro Minha guarda Sabe se encomenda A gente pintou Pois é bem da verdade A nossa dispensa Tá quase vazia Eu encomentei Mas já faz alguns dias Que o bom mercador Não visita a cidade O que que eu pedi Para ele trazer Sal, pimenta Torrendo Meu cubo de rolo Rápido E o pequeno O tijão Que encaixa Em nosso fogareiro Faria, tofinho Fumeiro Açúcar, mascavo Feijão, mulatinho Um pacote de travo Um pão, bacalhão E azeite estrangeiro Será que vai de tudo certo E não vai faltar nada O que já não tem Aquela goiabada Que só de mensagem Dá água na boca Ervilha, lentilha, linguiça E bica mornada Lajão, espaguete E perra de pato Que eu não sei dormir Sem meu prato de sopa Cubá de milho Farinha de trigo E batata baroa Mulato velho Pra abrir Apetite Cachaça da boa No próximo mês Ao invés de ficar esperando O bom mercado Que às vezes demora Que torna Apenas a verdade E a gente é que vai Assim ter de comprar E ainda E ainda Pro vez dá pra vaciar E ainda E ainda Pro vez dá pra vaciar Tomarinha E ainda Pro vez dá pra vaciar E só batuque Só batuque Só o menor E 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 só o menor A música da gente Que é marrom gravou Ou mesmo é quando A gente está só Com a pessoa Que escolheu Dentre tantas Que viveu A que mais Deixa a saudade Legal é quando A gente tá Legal Ao lado De quem Se quer Dispensando O que vier Ainda Em busca Do prazer De verdade É como Se a gente Tira a soeta E arrancasse As palavras De dentro Do peito É como Se o destino Desse um nó Perfeito Pra minha vida Da tua Não mais Desatar É a força É a força do grito É o nó Da garganta O remédio Que traz O poder De curar Essa força Essa força Que nasce Depois Se agiganta As vezes Se chama Vontade De amar Ou mesmo É quando A gente Está Só Com a pessoa Que escolheu Dentre Dentre todas Que viveu A que mais Deixar Saudade Legal é Quando a gente Está legal Está legal Ao lado De quem Se quer Despergando O que vier E ainda Em busca Do prazer De verdade É como Se a gente Tira Coeta E arrancasse As palavras De dentro Do peito É como Se o destino Desse um nó Perfeito Pra minha vida Tatua Não mais Desatar É a força Do grito É o ron É a garganta O remédio Que traz O poder De coragem Chega a ele Essa força Que nasce Depois Se agiganta E as vezes Se chama Vontade De amar Essa força Que nasce Depois Se agiganta E as vezes Se chama Vontade De amar O que que eu fui? Fui bandido Da vida Bandida Saiu Sem vacilo Pois entrei Consciente Que o crime É o bicho É aquilo E quem pula No morro Conhece A real No morro Esse é normal E bandido Quanto mais É responsa Mais é perseguido Vagabundo Quer mais Encontrar O motivo Pra te pôr No vasil E depois Conspirar Mas eu subi Na cancha Tintim Por Tintim Respeitei Parceiros Levei Na moral Foi aí Que de dentro Pra fora Veio o catatau O amigo Pedindo Pra mim Assumir Assumir Dividia De glória Mas tudo tem De repente A polícia Toda atrás De mim E a sociedade Ia me detestar Um apá de safado Querendo O meu fim Eu sentindo Na pele Que ia rodar E rodei É por isso Que hoje Eu estou aqui Amarrando o peso Da minha sentença Ao contrário Daquilo Que essa gente Pensa Com o crime Aprendi Que o crime Não compensa Fui bandido Fui bandido E da vida Bandida Saiu Sem vacilo Hoje Estrei consciente Que o crime É o bicho É aquilo E quem pula No ponte Conhece É real Lá no morro Isso é normal E bandido Que que tem Que que tem Quanto mais É resposta Mais é perseguido Faga Quando quer mais Encontrar um motivo Pra te pôr No vacilo E depois Conspirar Mas eu subi Na cancha Tintim Por Tintim Eu respeitei Os parceiros E levei Na moral Foi aí Que de cinto Pra fora Veio o catacal Rau O amigo Pedindo pra me Assumir Assumir Tive dias De glórias Mas tudo tem De repente A polícia Toda atrás De mim Ai meu Deus Do céu E a sociedade É me desestar Uma par de inimigos Querendo meu fim E eu sentindo na pele Que ia rodar E rodeio É por isso Que hoje Eu estou aqui Amargando o peso Da minha sentença Ao contrário Daquilo que essa gente Pensa Com o crime Aprendi Que o crime Não Compenha Mais palmas Para Serginho Meriti Só a capelinha De uma música nova Só a capelinha Só Aí foi todo mundo Para as ruas Aquela coisa emocionante Que a gente viu o Brasil Retomando O orgulho O Brasil assumindo O nosso verdadeiro papel Que é reivindicar Aquilo que nos é de direito Aí eu estava em casa Fiz uma música Mais ou menos Só a capelinha Vê se não é verdade Pode sim Se todo mundo For pra rua Ao mesmo tempo Se descartar Esse gigante Sonolento Unindo nobres E plebeus A gente pode sim Se a voz do povo É a voz de Deus A gente pode sim Pode sim Pode sim Não pelos vinte Mas por duzentos milhões Desempregados Empregados E patrões Ó pátria amada Mãe gentil É bom te ver assim Ver meu país Amanhecendo diferente No aruquê De que jamais Vai comer antes Verde e amarelo Genuíno O hino que a gente Cantou O povo unido Sempre há de ser O vencedor Sem violência A gente pode resolver Essa parada Errada Só não vamos mais Engolir Eles lá Nós aqui Sem poder impedir Uma pá de parada Errada A gente não vai se curvar Ninguém vai nos furtar O poder de cantar Com muito orgulho E com muito amor Seu brasileiro E brasileiro Eu sou Salve o Brasil Novo Salve o Brasil Novo Brasil Novo É sério A gente não quer Enviero A gente não quer A gente não vai had Elrindo